Fala galera de carona! Essa daqui é a versão de entrada do Honda HR-V. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do HR-V LX reestilizado, falar ponto positivo, negativo e responder o que vale mais a pena, você comprar esse carro zero quilômetro ou um HR-V semi-novo. Mas antes, deixa seu like, aproveita para se inscrever no canal e bora de carona! Curtiram o novo visual do HR-V? Eu confesso que ainda tenho dúvidas, porque o anterior era bastante bonito de dianteira. Essa grade cromada não ficou feia, ela segue a identidade dos outros modelos da marca, como o CR-V, Honda Civic e por aí vai. Ficou estilosa, só que o outro era bonitão, então eu ainda estou na dúvida. O que eu gostei foi do novo conjunto óptico, agora com o DRL de LED para todas as versões, essa daqui é a versão de entrada, tem esse item, o que é muito bom. Ele tem também farol de neblina de série, a grade é estilosa, isso não dá para negar, reflete a vida. O que eu achei bastante feia foi essa roda. A roda anterior era mais bonita, roda de 17 polegadas, isso não mudou, mas o desenho dela parece pá de ventilador, muita gente mandou isso para mim no Instagram e eu concordo, achei esquisito. Na versão de entrada não temos repetidor de seta nos retrovisores, fica faltando isso. Nenhum detalhe cromado na moldura de janelas, aqui a maçaneta da porta traseira, continua como um diferencial do modelo, um detalhe de design interessante. E na traseira, a nova lanterna de LED, até então só tinha lanterna de LED na versão Touring, agora a linha completa, todas as versões do HR-V com lanterna de LED. Um carro bonito, a traseira ficou muito estilosa, a dianteira ainda tenho dúvida. A gente já viu o que mudou do lado de fora do HR-V restilizado, as mudanças visuais. Portanto, bora acelerar agora o SUV para falarmos de outras modificações com o carro em ação. O que você vai sentir diferente com o carro em movimento? Foram feitos ajustes no câmbio CVT e também na suspensão. Vou começar falando sobre o câmbio CVT, que na versão de entrada LX não tem trocas sequenciais, não tem sete marchas virtuais, porque o carro fica devendo aletas atrás do volante, ela só tem a partir da versão EX e na manopla você também não consegue jogar para o lado para cambiar, fazer as trocas virtuais. Aqui no câmbio, inclusive, a gente tem a posição S, de esportivo, você joga e o giro aumenta um pouco para uma ultrapassagem, uma retomada de velocidade. E a posição L, para passar no alagamento, ele deixa o carro nas primeiras marchas para você passar sem grandes sustos. O câmbio, ele foi recalibrado. Uma leve recalibração que deixou o HR-V mais suave para você rodar no ando e para do trânsito, por exemplo. As pisadas no acelerador são menos agressivas. E isso melhorou, o carro ficou mais gostoso nesse aspecto. Mas a principal modificação foi feita mesmo nas suspensões do HR-V. As suspensões foram recalibradas e o carro ganhou novos amortecedores. Com isso, ele está muito mais confortável, que era uma crítica que as pessoas tinham com o HR-V. Não só o motorista, mas os passageiros, principalmente os passageiros. O motorista nem sentia tanto. O HR-V, antes da restilização, era um carro mais duro, mais firme. E uma forte crítica era para a batida seca de fim de curso do amortecedor, quando você passava rápido numa lombada ou pegava um buraco. Dava aquela pancada seca, que incomodava todo mundo, motorista e ocupantes. Isso, felizmente, acabou. O carro está confortável, mais macio, mas sem perder uma característica boa do carro, que é a firmeza em curvas. É um carro que inclina pouco. A carroceria tem pouca inclinação, transmite boa dose de segurança para o motorista. Boa estabilidade. Lembrando que ele tem, em todas as versões, controles de tração e estabilidade. Foi feito também um retrabalho no isolamento acústico da cabine, mas este não surtiu tanto efeito. A prova disso está na hora que você acelera. O rouco do motor invade a cabine. Diminuiu pouco, mas ainda está perceptível. Pisou, dá-lhe barulho. Mudanças visuais. Uma delas está aqui no console, que a gente observa fácil, que é essa parte de cima em black piano, com acabamento mais refinado. Por mais que eu não goste tanto de black piano, porque suja, que é uma barbaridade. Só que está muito melhor se comparado com o acabamento anterior, que era um plástico bem simples, um plástico liso, que batia o dedo, você batia o dedo assim, escava fácil. Era feio. Eu não gostava. Tem também o detalhe cromado, no contorno da manobra do câmbio. O mesmo black piano se estende aqui na moldura do ar-condicionado. está bonitão, está estiloso. E temos black piano também no contorno do volante. O banco também mudou. Agora ele está com abas mais largas, que seguram melhor as costas do motorista e passageiro. Você sente isso principalmente em curvas. Está melhor. Ponto positivo para isso. No mais, o HR-V continua sendo um carro com um bom nível de acabamento. Peças bem encaixadas, a lateral de porta toda colchoada. Tem plástico rígido, mas com textura, que imita bem a que você acha no primeiro momento, que é toque macio, mas não é. Toque macio você tem aqui nesta parte central do painel. Tem essa saída de ventilação, parece um splitter ar-condicionado, que eu não gosto. Vai do gosto de cada um, mas eu não gosto. Mas em relação ao acabamento, é um carro muito bom. Não tem nada assim de fenomenal, só que também não dá para criticar. O que podia ser um pouquinho melhor é o acabamento do volante. É um volante simples. Mesmo na versão de entrada, merecia uma costura, um acabamento melhor. Coincidiu de eu estar com o Honda Civic EXL, antes de pegar esse carro. E aí a sensação de mudança foi grande, porque no Civic você tem um acabamento melhor, um volante de ótima empunhadura. Esse aqui também é de boa empunhadura, tem regulagem de altura e profundidade, dá colorado em direção, mas o problema mesmo é o acabamento. Simples demais para um carro de 90 mil. O motor não sofreu nenhuma alteração. Continua em cena 1.8 flex de até 140 cavalos, que garante boas respostas para acelerações e retomadas de velocidade. E também um bom consumo de combustível. Estão aí na tela os números do Compete, os números declarados oficialmente pelo Inmetro. Mas eu falo para vocês aqui na vida real, está fazendo agora 9.6 km por litro, abastecido com gasolina. Eu estou aqui rodando, zerei o odômetro para fazer a gravação do vídeo, pegando o trecho urbano e um pouquinho de estrada. 9.7 km, está ok, andando vazio. Vale lembrar que todas as versões do HR-V, desde essa daqui de entrada LX até a EX-L, contam com esse motor 1.8 flex de 140 cavalos. Neste ano, 2019, a Honda vai lançar a versão Touring, relançar a versão Touring, só que dessa vez equipada com o motor 1.5 turbo, o mesmo motor turbo do Honda Civic. Aí vai ficar legal, avaliaremos em breve. Antes de continuar com as minhas impressões sobre a HR-V, quero lembrar que na descrição desse vídeo, você tem a ficha técnica completa do carro. Quer saber mais detalhes? Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. Quero falar agora sobre itens de comodidade, que esse carro fica devendo. Um deles está aqui, retrovisor não é fotocromático. É um carro de 92 mil reais, mais de 92 mil reais, tinha que ter. Para mim, isso não tem explicação. Da mesma forma, acendimento automático dos faróis. É um carro caro. Ah, é a versão de entrada, mas ainda assim a gente está falando de um carro de 90 mil reais. Tinha que ter, são coisas básicas. Assim como são básicos itens, como vidros elétricos, com a função um toque para todas as portas, que ele tem. Coisas legais que esse carro tem também, freio de mão eletrônico, com a função brake hold, que é aquela que permite que eu tire o pé do freio quando o carro está parado, seja numa ladeira, ou ladeira para baixo. Seja numa ladeira, ou numa subida, eu posso tirar o pé do freio com o carro engatado na posição drive aqui, que ele não vai sair do lugar quando ele estiver parado. Só se movimenta quando eu pisar no acelerador. Ele tem isso? Ótimo. Por que não tem, então, um acendimento automático de faróis? Por que não tem sensor de chuva? Tem também, isso é bom, volante multifuncional, os comandos do sistema de som aqui no volante, o que é muito prático, satisfaz bastante o motorista. A central multimídia é um rádio simples, mas ok, uma boa qualidade de som, entrada USB, entrada auxiliar, que ficam na parte de baixo aqui do console flutuante. Aliás, esse carro tem bons porta-objetos aqui na parte central, um baúzinho. Podia ter um espaço mais considerável na lateral de porta, o porta-objetos da lateral de porta é bem raso, eu coloco minha carteira e o cartão de entrada no estacionamento de casa, já fica tudo lotado aqui, não sei como eu não perdi o cartão do prédio. Não tem sensor de ré, coisa básica, um acessório simples, que você encontra baratinho em qualquer loja. E repito, é um carro de 100 mil reais. Não, não chega a 100 mil, mas poxa, é caro. Ar-condicionado, não é digital. É outro ponto que eu acho também, ok, ser um recurso, um requinte das versões mais caras, mas fique ciente, de que nessa versão de entrada, LX, você tem um ar-condicionado, que é bastante forte, ele gela rápido, mas é um ar-condicionado manual. Uma coisa que eu acho que a Honda poderia ter mudado, na recitalização do HR-V, é o quadro de instrumentos, que fica devendo um velocímetro digital, pelo menos isso ele tinha que ter. A aparência não é feia, ele é elegante e tal, mas tem um visual cansado, comparado com os dos rivais principalmente. Tem aqui a moldura, que você consegue alternar a cor, que faz às vezes de econômico também, fica verdinho quando você está andando de forma econômica, e vai para a cor, no caso aqui vermelho, que eu deixei pré-definido aqui, quando eu acelero forte, indicando que você está gastando mais. É um detalhe curioso, mas para por aí. Tem um display digital, com as informações do computador de bordo, só que também com um grafismo bem simples, bem final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Resumindo, um quadro de instrumentos renovado, cairia muito bem nesse carro. O HR-V continua sendo um carro com credenciais, boas credenciais de espaço, é um carro espaçoso, que acomoda bem até cinco ocupantes, três adultos, vão tranquilos ali no banco de trás, que tem o assoalho praticamente plano, e a versatilidade, e é um ponto forte desse carro, assim como no Fit e no Honda City, lembrando que esses três têm a mesma plataforma, a versatilidade desse carro no rebatimento, vários tipos de rebatimento dos bancos, para você levar uma prancha de surf, para você levar um vaso com flor dentro do carro, você consegue fazer isso no HR-V. Mas vamos lá, pergunta a título desse vídeo, O que vale mais a pena? O HR-V LX zero quilômetro, ou um HR-V semi novo, com dois anos de uso, e você encontra, já adianto, a versão topo de linha Touring, aliás, tem vídeo da versão Touring, aqui no meu canal, dá o link aí para você, assistir e ver todos os detalhes, e ver o que poderia ter, o que falta no HR-V Touring, para ele ser um SUV perfeito. Na minha opinião, entre um HR-V zero quilômetro, e um semi novo, eu de verdade, mesmo com essas modificações, boas modificações feitas no carro, especialmente na parte de amortecedor, eu ainda assim, prefiro reclamar das batidas secas e amortecedor, e comprar um semi novo, com dois anos de uso. Pesquisa, no Webmotors, ou LX, você vai encontrar a versão Touring, por essa mesma faixa de preço, achei alguns carros, com um valor até menor, abaixo, pouco abaixo de R$ 90 mil, um carro com baixa quilometragem, na faixa dos 30, 40 mil quilômetros rodados, você encontra, você vai ter um HR-V, com um visual bastante atraente, aliás, cheguei a uma conclusão, durante esse vídeo, que eu ainda acho, o carro, antes da restilização, HR-V pré-restilização, mais bonito que esse daqui, é um carro, com um visual agradável, muito bem equipado, o Touring, ou um EX-L, você vai ter uma central multimídia melhor, com câmera de ré, com acendimento automático dos faróis, o Touring, você tem também, DRL, que é uma vantagem, da linha restilizada, desde a versão, de entrada, essa daqui, LX, o carro ganhou, DRL, na versão, se você comprar um semi novo, o EX-L, você não vai ter, mas, colocando equipamentos, e preço, eu acho mais atraente, um semi novo, HR-V semi novo, e quero saber a opinião de vocês também, sobre outros modelos, modelos concorrentes, a gente tem, Jeep Renegade, que foi reestilizado, em breve, vai ter vídeo aqui no canal também, tem Nissan Kicks, tem Hyundai Creta, tem Renault Captur, entre todos esses, o que você acha, qual que é o melhor negócio atualmente? Lembrando, que o HR-V, perdeu em 2018, o posto, de SUV compacto, mais vendido do Brasil, o SUV mais vendido do Brasil, é o Jeep Compass, ponto fora da curva, mas o HR-V, que vinha na sequência, como segundo colocado, no ranking geral, e líder, entre os SUVs compactos, perdeu a liderança, para o Hyundai Creta, ou seja, na minha opinião, isso é um reflexo, do preço do carro, que está muito elevado, e a questão, do custo benefício, você colocando, o que os rivais oferecem, em comparação, com o Honda HR-V, os rivais, estão mais atrativos, quero saber agora, a sua opinião, entre todos os SUVs compactos, qual que é a sua preferência, e seja, qual for a sua escolha, HR-V usado, ou HR-V zero quilômetro, é importante, mencionar, qualidades, que esse carro, tem de mercado, como a baixa desvalorização, se você olhar, o valor de tabela FIP, do HR-V, comparado, com outros modelos, você vai ver, que a desvalorização, é baixa, o Honda, é muito bom, também, de pós-venda, a rede de concessionárias, Honda, muito eficiente, e é um carro, que dificilmente, vai te deixar na mão, a mecânica, é confiável, é um carro de pé, que tem peças de reposição, baratas também, comparado com a concorrência, portanto, zero quilômetro, ou usado, nisso, ele não vai te decepcionar, falei do HR-V semi novo, mas a gente pode cogitar, também, um CR-V usado, CR-V é um carro, de segmento superior, melhor nível de acabamento, um carro mais espaçoso, um motor mais potente, baita máquina, também, para você cogitar. E esse foi mais um vídeo, no De Carona com Leandro, se você gostou, deixa seu like, aproveita para se inscrever, no canal, se você ainda não fez isso, vai me ajudar bastante, e não se esqueça, toda semana, tem vídeo novo para você.